Como é que é Malta do Aço? Bem vindos aqui a mais um vídeo no meu Bunker. Malta, acabou de chegar material para o meu 106 GTI. Porquê? Se vocês viram o último vídeo, viram que o carro precisa de mais material do que eu pensava. A gente não anda sempre ali debaixo do carro. Eu não sabia como que o carro precisava deste material. Mas ainda bem que foi visto e agora vai ser corrigido porque eu quero este carro impecável. Uma chamada de atenção. Malta, vocês às vezes comentam no meu YouTube que a Autopart está a demorar um bocadinho mais nas entregas e tal. Malta, eu pedi este material ontem. Chegou hoje, praticamente 24 horas depois. O que acontece? Estamos numa altura em que poderá haver muita gente de baixa, muita gente de férias e isso influencia a entrega. Deem um bocadinho de desconto. Se não forem 24 horas, deem mais um ou dois dias. Não sejam assim também tão... As pandemias e as férias, na mesma altura, poderá afetar um bocado a entrega. Bem como se eles tiverem o material em stock, é que o despacho chavou. Se não tiverem em stock, pá, é normal demorar mais um ou dois dias. No entanto, não comentem no meu YouTube que eu estou a demorar porque eu não trabalho lá, pessoal. Eu não trabalho lá. Ok? Eu sou só um patrocinado deles. Mas, mais uma vez, muito obrigado a Autoparts por o apoio ao conteúdo. E o que é que eles já nos enviaram? A gente precisava de dois terminais de direção. São estes que estão aqui, mas desta vez eu vou fazer diferente. Vou mostrando as peças e dizendo logo o preço. O nome técnico é rótula da barra de direção. E custa 4€ e 93€ cada um. Ora, estas duas pecinhas custam menos de 5€. Às vezes a gente anda a sofrer com o carro a bater, pá, 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 pá. Por coisinhas de 5€. Temos aqui uma rótula e a outra é igual, já cá cantam, para o GTI. Depois, o que é que a gente precisava? Precisávamos do braço oscilante, suspensão da roda. Isto é o nome que dá aqui mais coisa, tal? Tenho aqui um fichadinho na caixa, ok? E tenho aqui outro que já abri previamente para o vídeo não ficar tão longo. São os dois da Monroy. Tenho aqui o sinobloco... É, poxa, pode chegar a minha mãe. Tenho aqui o sinoblocozinho novo. Tudo aqui à patrão e, já sabem, farto-me dizer, novo é novo. E quanto é que custaram estes braços oscilantes da suspensão da roda? Custaram 62€ e 72€ cada um. Depois, eu também fui verificado lá que o carro atrás também precisava de discos e pastilhas. Não é novidade para ninguém que eu fiquei fã da ATE. Então, o que é que vamos colocar no GTI? Pastilhas ATE. Não pode faltar. E aqui também eu já abri o disco previamente. O disco não. Eu já abri a caixa dos discos previamente. Até posso pôr aqui para vocês verem. Mais uns discos para trás também da ATE. Lembrando, traz o disco, traz aqui os parafusinhos. Tudo o que é necessário para a sua instalação. E quanto é que custaram estes discos? Tenho aqui também a folhinha. Ora, as pastilhas custaram 13,86€ e os discos custaram 27,27€. Malta, materialzinho para o 106 GTI. Olha aqui, material cheio de qualidade. Já sabem, Auto Parts Logística. É um material que tem apoiado o meu conteúdo. Ou melhor, é a Casa Peças que tem apoiado com o material o meu conteúdo praticamente desde o início. E agora não foi exceção. Já chegou o materialzinho para o 106 GTI. Eu estou a pedir-lhes o código de desconto. Já sei que vocês vão comentar isso. Mas eles ainda não trataram disso. Isto está tudo numa pandemia. A verdade é que isto está tudo numa pandemia. E vamos tentar ter um código de desconto. Ainda vai chegar mais material. Como vocês viram, o carro precisava ainda de mais coisas. Este já chegou. Está feito o unboxing. Está mostrado aqui os preços para vocês verem se tiverem um cup ou um GTI e precisarem deste material, saberem quanto é que vão gastar. Da minha parte está tudo. Na descrição vou deixar o link da Auto Parts Logística. As minhas redes sociais. As minhas plataformas. Tudo. Vai estar lá tudo para vocês seguirem. Ok? Malta, fiquem bem. Um grande abraço. E um grande guest. Tchau! 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 Tchau!